Jesus Cristo, ele foi sem dúvida alguma o maior profeta que já pisou nessa terra o Filho de Deus encarnado, ele veio ao mundo, ele citou em sua passagem rápida na terra em seus 33 anos, foram 3 anos e meio de ministério ativamente ou seja, tudo que nós temos de relato, das histórias, daquilo que ele fez e falou foi num período de tempo de 3 anos e meio, nesse período ele citou muitas vezes vários textos de salmos que foram inspirados por Deus é muito importante você entender que toda vez que você louva a Deus, que você adora com essas canções você não está apenas se liberando na música, não é apenas o estilo de música que você gosta mas sobretudo você está profetizando, você está salmodeando você está sendo liberado nesse mover profético, assim como Davi era liberado assim como outros compositores eram liberados e inspirados pelo Espírito o apóstolo Paulo nos ensina e nos motiva a orar e salmodear a Deus a quando você ter um tempo com Deus, você com seu coração salmodear talvez você diga assim, tá Tiago, mas eu não sou um músico, eu não sei cantar exatamente eu não toco nenhum tipo de instrumento ok, mas o salmodear ele fala de você, no momento de oração você ser inspirado por Deus através de uma melodia, de uma harmonia e começar a se liberar profundamente é uma oração do íntimo da sua alma e começar a se liberar em Deus, naquilo que Ele quer que você ore está entendendo? O poder do salmo é justamente esse Ele ouve o coração de Deus, fala ao seu coração e você pode liberar se expressar, para que a sua mente entenda e para que o mundo espiritual receba aquela ordem espiritual porque o mundo espiritual ele se move por palavras Deus falou muito comigo essa semana a respeito do salmo 91 vamos lá, salmo 91 a partir do primeiro versículo diz assim aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei verso 3 porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voe de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à sua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à sua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma pisarás o leão e a cobra calcarás os pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei e o colocarei em um alto lugar porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o livrarei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação repita comigo aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará perceba que este texto clássico ele não está de certa forma atrelado a sua potência a sua qualificação aquilo que você pode fazer mas este texto está condicionado apenas ao descanso está condicionado apenas a se manter em um local seguro aquele que habita você precisa de algum esforço para morar onde você mora? você precisa de algum esforço de alguma qualificação para habitar para conviver e perceba que eu não estou falando exatamente de uma condição de uma casa ou de um apartamento obviamente que você para viver numa cobertura do maior prédio de Joinville você precisa de dinheiro para se manter ali e não estou falando dessa habitação física mas eu estou falando de uma habitação moral aquele que permanece aquele que o seu coração está estabelecido no esconderijo do Altíssimo aquele que tem os seus pensamentos a sua alma seu psique e todas as suas vontades num lugar estável casa fala de uma estrutura estável de uma estrutura sólida de um endereço fixo eu não estou falando sobre participar e mais um sábado de uma reunião religiosa eu não estou falando de estar numa igreja volto a repetir não diz respeito a um local um endereço físico do ponto de vista carnal da nossa vida nessa era nessa estrutura mas habitar no esconderijo do Altíssimo é estar nele é fazer do Senhor a sua habitação a primeira palavra deste salmo é aquele e não aqueles porque a Bíblia está falando aqui especificamente com você a Bíblia não está falando com a igreja não está falando com a noiva não está falando com o corpo ela está individualizando ela não está falando com o seu sobrenome com a sua família com a sua casa com o seu lar com o seu conje com os seus filhos com o seu pai ou sua mãe ela está falando somente apenas de você aquele que habita a palavra habita no hebraico ela vem de Ishab Ishab a palavra Ishab ela diz respeito a não apenas habitar numa casa ou no endereço fixo mas ela fala sobre se assentar permanecer e fixar residência aquele que fixa o seu coração no esconderijo a palavra no esconderijo ela fala de cobertura ela vem do grego setter que significa cobertura proteção lugar secreto aquele que habita no lugar secreto não é qualquer lugar secreto é o lugar secreto do altíssimo o altíssimo vem da palavra Elohim que é um dos nomes dados pelo povo hebreu a Deus você sabe você já deve ter ouvido falar de alguns nomes utilizados no antigo testamento El Shaddai Adonai Elohim o Deus Elion o Deus altíssimo a primeira menção dessa palavra o registro do Deus Elion está em Gênesis 14 você não precisa abrir mas é o famoso texto de Abraão quando Abraão encontrou o sumo sacerdote Melquisedeque foi a primeira menção e quando nós vamos ensinar algo é muito importante falar da primeira menção a primeira menção na Bíblia de Elion foi quando Abraão conheceu a Melquisedeque e diz as escrituras que Abraão teve comunhão com o sumo sacerdote aquele que habita que permanece no lugar secreto e tem comunhão este Deus o Deus Elion o Altíssimo que quer ter comunhão conosco Abraão encontrou Melquisedeque e diz a Bíblia que Abraão entregou os dízimos de todos os despojos e quando ele entregou o dízimo Melquisedeque devolveu a ele pão e vinho aleluia isso fala de comunhão isso fala de relacionamento isso fala de graça pão e vinho é graça e o sacerdote Melquisedeque é a representação em Gênesis da pessoa de Jesus Cristo você sabe que a Bíblia inteira é cristocêntrica e Cristo aparece na vida de Abraão como Melquisedeque e quando Abraão vai em encontro de Melquisedeque ele vai para ter comunhão com a figura de Cristo quando você tem comunhão você entende a fidelidade de Deus e obviamente que você devolve aquilo que pertence a ele Abraão fez a parte dele não fez nada de sobrenatural ele fez aquilo que era natural e é incrível que quando nós fazemos a nossa parte que é natural que é acessível que está na nossa mão de fazer Deus sempre nos devolve mais graça ainda Deus devolveu pão e vinho aí a continuação do primeiro versículo diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo que é que diz depois a sombra do Onipotente descansará agora a menção do salmista não é mais ao Deus Elion é ao Deus Onipotente o Deus Onipotente é conhecido como El Shaddai o Deus o Deus que pode todas as coisas sabe o que isso nos ensina preste atenção preste atenção o primeiro versículo deste texto clássico ensina que se você faz habitação no lugar secreto no Deus Altíssimo e você dá um passo de comunhão com Ele Ele te devolve graça e então você pode descansar no Todo Poderoso Aleluia você só pode ter experiência com todo o poder de Deus ou com a plenitude de quem Deus é quando decide habitar no esconderijo do Elion Aleluia versículo 2 direi do Senhor Ele é o meu Deus meu refúgio minha fortaleza e nele confiarei quatro citações adjetivos características eu direi do Senhor primeira delas Ele é o meu Deus Ele é um Deus verdadeiro e fiel e que bom que você pode falar eu tenho um Deus não é de madeira não é de pedra não é feito por mão de homens é um Deus que criou os céus a terra me escolheu antes de fundar o mundo Ele me escolheu nele para que eu estivesse aqui esta noite mergulhado na sua verdade eu tenho um Deus verdadeiro e fiel glória a Deus por isso segundo lugar Ele é o meu refúgio refúgio nos fala de abrigo de esconderijo sabe aqueles filmes de guerra que a gente gosta de assistir não tem a chamada trincheira aquele buraco que eles cavam no meio de uma batalha para se proteger ok esse termo no seu original ele diz respeito a essa trincheira ou seja mesmo diante de uma batalha você tem uma trincheira um lugar seguro onde ninguém pode te atacar glória a Deus mas ele também não é apenas a trincheira o lugar seguro ele é também a minha fortaleza e fortaleza geralmente quando eu a associação que eu tenho com fortaleza quando eu penso em fortaleza eu penso nas muralhas da China eu não sei o que você pensa exatamente mas quando eu penso em fortaleza eu penso em algo muito grande em algo poderoso e quase que intransponível diz as escrituras quando o senhor prometeu a Josué e Caleb os dois espias de doze pessoas os dois espias que confiaram em Deus tiveram fé falaram eu darei essa terra diz a bíblia que eles juntaram um povo e deram sete voltas lembra dessa história em Canaã em volta da cidade de Canaã havia uns muros que eram largos eram enormes se eu não me engano eram coisas de oito metros de largura talvez um pouco mais eram tão largos os muros que tinham casas estabelecidas em cima dos muros ou seja era uma fortaleza intransponível aos olhos humanos ao olhar da época sem estrutura de armamento bélico ok sem nenhum armamento poderoso era uma barreira intransponível então fortaleza nos traz essa associação quando o salmista disse fortaleza ele estava querendo dizer exatamente num lugar de proteção inabalável será que você pode afirmar isso de Deus será que você pode com todo seu coração orar e dizer Senhor tu és a minha fortaleza porque um lugar inabalável fala justamente de estabilidade um lugar inabalável é o lugar em que você está que uma ligação do seu ex não vai te tirar daquele lugar ah agora você me entende o lugar inabalável é quando aquele convite do whatsapp para aquela balada incrível que você foi ano passado está se repetindo esse ano mais barata com mais pessoas e você tem mais condição de ir quando você recebe aquela mensagem e você diz assim agora eu estou num lugar inabalável nada vai me tirar daqui nem a melhor das baladas e por último diz nele nele quem no Deus verdadeiro naquele que é o meu esconderijo e a minha fortaleza o meu lugar inabalável nele eu confiarei aleluia 3 e 4 diz assim porque ele te livrará do laço do passarinheiro você já ouviu falar e já tentou se pensar mas que lance é esse de laço do passarinheiro ah o laço do passarinheiro ele era uma armadilha muito utilizada por caçadores da época ok então o laço do passarinheiro é uma armadilha ou seja quando o salmista diz ele me livrará das armadilhas da vida das armadilhas que o diabo propõe das armadilhas que as pessoas propõem das armadilhas que a sua mente ah a minha mente é pura 100% não tenho problema com a minha mente no Senhor você pode se ver livre das armadilhas do laço do passarinheiro não é assim que diz quando você ora o Pai Nosso ah o que que diz no final da oração do Pai Nosso livra-me das das tentações não é assim então você pode considerar as tentações como uma grande armadilha e depois ele diz porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa essa palavra nos diz respeito a calamidades pestes maldições calamidades que destrói tudo e varre completamente tudo aquilo que vê pela frente vocês viram nesses dias com o furacão Irma o Irma é o furacão Irma vocês viram já receberam algum vídeo de pessoas orando na frente da praia vocês receberam alguém viu alguém viu alguma coisa assim pois é e o mais louco de tudo foi que Deus ouviu o mais louco de tudo foi que aconteceu nós temos um amigo aqui que ele é atração mas está morando em Miami e estou orando para que Deus possa abrir uma extensão do atração em Miami amém alguém pode orar comigo e eles estavam bastante preocupados eu estava mandando mensagem para ele assim que eu soube da história do furacão mandei uma mensagem para ele e falou cara nós estamos orando porque o centro o pior o pior o pior o pior o furacão vai vir mais forte está previsto para vir exatamente na minha cidade olha o que ele falou a previsão coisa de dois dias dois dias antes do furacão chegar a previsão é que ele devastasse a cidade que o Felipe mora mas eu acredito que muitos irmãos daquela cidade estavam orando talvez um daqueles vídeos viesse de alguém daquela região cara é muito louco porque diz que naquele dia o furacão fez uma curva foi mais para a direita vocês ouviram essa notícia não viram dois dias antes de atingir o território dos Estados Unidos a Flórida o furacão fez uma curva e onde existia maior habitação maior população maior densidade demográfica naquele lugar não foi tão afetado obviamente que eles receberam lá acho que ventos de 100 quilômetros tal mas por exemplo a casa do Felipe não ficou nada destruído por que eu estou contando isso? porque esse trecho ele fala justamente disso peste perniciosa o termo original da palavra ela desrespeita uma calamidade impetuosa ou seja ela não está falando exatamente de epidemia ok? hoje no nosso alfabeto a gente associa peste a uma epidemia mas nesse texto ele fala de peste uma calamidade algo impetuoso que destrói que varre tudo ou seja ele está falando nesse contexto de furacões de terremotos de tsunamis e mesmo que você viva nas suas práticas nas suas experiências pessoais mesmo que você viva um tsunami ou sua família passe por um furacão a Bíblia está dizendo que ele te livrará da calamidade tempestuosa aleluia depois ele te cobrirá com as suas penas penas ele te cobrirá com as suas penas isso é uma figura de linguagem isso é uma força de expressão é uma pré figura é uma figura na realidade das penas de galinha sim penas de galinha próprio Jesus usou essa terminologia em Mateus 23 37 ele diz assim quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas e é um texto comum especialmente no antigo testamento existem várias menções desse termo a sombra de suas asas ou debaixo de suas asas ele cobrirá com suas penas eu não sei você já viu talvez pessoalmente talvez em algum vídeo quando a galinha ela tem seus pintinhos e ela se sente atacada você já viu como é a reação dela alguém já viu alguém já viu porque eu já vi então eu sei exatamente do que esse texto diz ela traz os pintinhos para debaixo a perto dela ela aproxima dos seus pintinhos ela põe os pintinhos debaixo da asa se fecha e se arma aí quando sobe aquele pelinho aqui do pescoço dela meu irmão aí você sai de perto você está correndo sério é ou não é com aquele pelinho aqui de cima da luca sobe assim aí meu irmão ó perna para quem te quer ela pega os seus filhos junto aqui debaixo aqui no lugar seguro no lugar quentinho se fecha e diz assim naquilo que é meu ninguém toca você consegue entender que exatamente esse exemplo que a palavra de Deus está nos dizendo ela está dizendo assim debaixo das asas do seu Deus você estará seguro eu falei assim tem vezes que exatamente assim eu sinto eu já vivi isso eu não sei se você já viveu mas eu já vivi experiências que parece que o próprio Deus me tirou assim de um lugar de uma situação de uma pessoa e falou assim opa deixa que com esse aqui ninguém mexe deixa que ele é meu eu não sei se você já sentiu isso em algum momento da sua vida mas não tem coisa mais maravilhosa não tem coisa melhor do que você se sentir assim acolhido pelo seu pai o seu protetor a galinha quando ela coloca os seus pintinhos os seus filhos debaixo de suas asas ela se fecha os pintinhos não conseguem enxergar mais nada é só o protetor que enxerga porque tem hora e tem momento na sua vida que Deus te recolhe e diz assim vem cá meu filho agora não é para você ver mais nada eu não quero que você enxergue um palmo mais na sua frente agora é comigo deixa que eu estou te trazendo para um lugar seguro eu não preciso que você enxergue o futuro eu preciso que você se sinta acolhido deixa que agora é comigo quando a galinha recolhe os seus pintinhos o pintinho não consegue ver mais nada dificilmente ele vai ouvir alguma coisa mas ele tem garantia e certeza de que ele estará no lugar seguro sabe o que é mais incrível é que não existe lugar mais íntimo do que debaixo das asas do altíssimo é o lugar onde você está mais perto mais profundo nele é o lugar onde você não passa frio você não se sente sozinho quando você está ali debaixo das asas do altíssimo você só consegue ouvir o coração eu estou aqui eu estou com você eu estou te protegendo você pode passar tempestade que for pode vir quem for eu estou com você você só consegue ouvir o coração do pai neste tempo de abrigo neste lugar de consolo é o lugar também de intimidade o senhor quer dizer pra você que existe momentos que ele vai te acolher você não precisa se preocupar com o amanhã você não precisa se preocupar com o mês que vem você não precisa se preocupar com o salário se vai ser demitido se vai permanecer se o cliente vai ficar se vai renovar contrato se é a que você vai conseguir reestruturar da conta daquele casamento Deus não está te perguntando nem quer te revelar o amanhã a única coisa que ele quer é te proteger debaixo das asas dele você está disposto porque debaixo das asas dele também é um lugar de incertezas é quando você abre mão da sua visão é quando você abre mão do seu planejamento estratégico você está disposto realmente a não ver mais nada a não enxergar mais nada a não se preocupar com mais nada e apenas a ouvir o coração do pai existem momentos que Deus te recolhe apenas para você chegar mais perto dele a sua verdade será o teu escudo e broquel escudo e broquel são duas ferramentas usadas na armadura do soldado são duas partes na vestimenta que falam de proteção escudo todo mundo conhece broquel era algo similar muito parecido com o escudo essas duas ferramentas servem para proteger os seus órgãos vitais quando você for para o campo de batalha você pode até levar uns pedala você pode de vez em quando até se sentir assim meio abatido meio triste ah eu apanhei um pouco hoje apanhei um pouco semana passada na realidade eu estou esse 2017 há um tempão apanhando sem parar mas quando você está escondido em Deus ele está protegendo seus órgãos vitais você pode até levar uma outra aqui mas na sua vida ele não mexe naquilo que é essencial para você se manter o diabo não pode tocar Jesus Jesus chegou e disse eu sou o caminho a verdade nele e na força da sua palavra você tem escudo você tem broquel e mesmo que você entre numa batalha você jamais em hipótese alguma sairá morto ou ferido de tal forma que não possa mais se levantar agora os próximos versículos do versículo 5 até provavelmente o 7 nós vamos ler e nós vamos mastigar um pouquinho porque esses versículos dos 5 até o 7 falam de 6 aspectos ou 6 resultados de quem descansa no Todo Poderoso o primeiro dele não terá medo do terror noturno traz isso para um contexto espiritual que acontece muito de noite quais são os terrores noturnos geralmente nas noites acontecem as traições acontecem os assaltos não é assim o próprio Jesus quando ele deu exemplo a respeito do arrebatamento ele falou sobre o ladrão que rouba a noite que você não sabe a hora não sabe a que momento pode chegar fala de assaltos fala de assassinatos a noite onde acontece geralmente as prostituições não é não também obviamente nos fala de demônios que atuam a noite de pesadelos de coisas que são provocadas na noite e depois o versículo continua dizendo não terá medo também da seta que voa de dia quais são os mares que normalmente acontecem de dia acidentes brigas armadilhas tentações são coisas que geralmente você enfrenta durante o dia ou seja você não vai temer a essas coisas e no sentido profético que toda palavra ela tem três sentidos amém toda palavra ela tem três sentidos num sentido profético apocalíptico especialmente no nosso tempo quando ela diz da seta que voa de dia ela está falando também de mísseis de guerra mísseis de guerra naquela época obviamente não existia mas isso está num contexto profético também apocalíptico será que você tem ouvido alguma coisa no jornal a respeito de mísseis de guerra depois verso 6 não terá medo da peste peste aqui fala de calamidades de assolações fala também de maldições de epidemias de flagelos gerais de praga e não terá medo da mortandade que assola ao meio dia cara preste atenção preste atenção quem aí já viu por exemplo aquele filme anjos da noite já viu aquele filme antes da noite fala sério não é pecado ver filme ah espera tá bom filme anjos da noite ok não tem lá um bando de lobisomem aí depois tem um bando de vampiros não é assim e depois você tem aquele bando de híbridos também perceba Hollywood inteira é inspiradíssima no mundo espiritual sério quase todos os filmes que eu vejo tem algum conceito espiritual por detrás e esse conceito a existência de vampiros de lobisomem que só pode sair em determinada lua ou só sai a noite se ele vê a luz do dia ele é torrado não é não o cara é queimadinho ele não pode nem usando filtro solar 70 não tem jeito para ele se expor ao sol mas tem alguns seres híbridos que eles conseguem agir na noite não é o forte deles mas eles agem muito bem de dia porque de dia eles estão disfarçados de dia eles parecem que são humanos será que isso fala com você brother meu Deus tem coisas que acontecem no seu trabalho que acontecem no seu dia a dia que você acha que tem um aspecto humano ah isso aqui ó é o cara que não vai com a minha cara é o chefe que não gosta de mim é o cara que não me promoveu é o cara que botou é o cara pessoa humano humano e na realidade Deus está nos mostrando que existe algo por detrás sim existem anjos caídos existem demônios existem principados existem potestades existem seres espirituais da maldade tem no mínimo cinco elementos que agem em lugares diferentes em horas diferentes em momentos diferentes com pessoas diferentes ah meu irmão estuda um pouquinho a Bíblia um pouquinho de batalha espiritual você já vai sacar o que eu estou falando ou seja esse versículo ele não está sendo repetitivo ele está falando de algo específico sim são quatro situações sim terror da noite seta que voa de dia peste que anda na escuridão e mortandade que assola o meio dia quatro coisas espirituais quatro coisas que falam no sentido profético e quatro coisas que também podem se relacionar com as materiais e o sete mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas você não será atingido ainda que toda a sua volta caia ainda que na sua casa no seu escritório no seu setor muita gente está sendo mandada embora está todo mundo caindo o mundo está desmoronando a Bíblia diz sobre quem tem a promessa do Salmo 91 você não será atingido e quando fala de mil ou dez mil obviamente ele está sendo hipotético no termo ele está falando de grandes massas ou seja mesmo se um país estiver em crise se todos os seus negócios aqueles que são concorrem com você enfim mesmo que uma nação mesmo que muitas pessoas estejam caindo ao seu redor você não poderá ser abalado você não será atingido você não será tocado você não será mexido por isso você não precisa ter medo se permanecer no esconderijo do Altíssimo aleluia e aí no verso 8 diz fala sobre ver você verá você contemplará e verá a recompensa dos ímpios ou seja Deus está dizendo que tudo que é feito na terra é colhido depois na eternidade então fala de um juiz eterno sim fala da recompensa eterna sim eu acredito que todos nós entramos aqui essa noite porque cremos na eternidade amém então onde você vai passar essa eternidade essa pergunta meu é existencial uma das primeiras perguntas que você tem que fazer quando começa a conhecer Cristo é onde eu vou passar a minha eternidade quais são as possibilidades de eu passar num lugar muito bom quais são as possibilidades de eu passar num lugar meia boca e quais são as possibilidades de eu passar num lugar que fede enxofre cara essa primeira pergunta de um ser inteligente que quer viver aquilo que o mundo chama de cristianismo é entender sobre a eternidade então diz que você vai ver você vai contemplar a recompensa dos ímpios vai ser diante dos seus olhos isso é profético isso fala de reino mano é incrível como a bíblia fala de reino quase todos os salmos falam de reino meu Deus vamos 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 vem porque eu preciso te passar agora a reta final do salmo 21 fala sobre doze promessas repita comigo doze promessas mano eu quero te falar a respeito das promessas de Deus o todo poderoso eu não estou falando das promessas do seu namorado da promessa do seu cônjuge da promessa do seu pai da sua mãe que está prometendo aquele playstation 4 faz tempo desde que você fez 15 anos não é disso que eu estou falando estou falando de um Deus que promete e é fiel ele cumpre diz a bíblia que ele não pode negar a si mesmo sua palavra não volta atrás doze promessas olha a reta final vamos comigo a partir do versículo 9 diz porque tu ó Senhor és o meu refúgio ele está repetindo olha só porque é importante entender isso porque quando o Senhor era o refúgio ponto ali tem um ponto glória a Deus pelo ponto porque a continuação ele fala exatamente no sentido contrário diz assim notíssimo fizeste a tua habitação ou seja quando você diz que o Senhor é o teu refúgio você deveria o seu comportamento a sua vida deveria fazer nele no refúgio no altíssimo a sua habitação então é como se você dissesse a Deus você finalizou todas as promessas anteriores e você responde a Deus porque tu Senhor é o meu refúgio então vamos fazer uma prática bem dinâmica para ficar bem fortalecido na nossa mente vamos dizer assim porque tu ó Senhor és o meu refúgio agora o salmista está falando para você no altíssimo fizeste a tua habitação você disse que o Senhor é o teu refúgio opa digamos que a sua vida condiz com as tuas palavras digamos que todos nós dissemos isso repetimos isso e agora nós vamos viver um estilo de vida do qual o Senhor realmente é o nosso refúgio agora o salmista a Bíblia a palavra o próprio Deus ele vira para você e diz o altíssimo fizeste a tua habitação imagine que aqui agora tem dois pontos sobre você que decidiu fazer a habitação e que declarou e teve um estilo de vida que condiz com aquilo que declarou tem doze promessas agora sobre a sua vida pega essas promessas que é uma melhor que a outra para arrebentar primeira delas nenhum mal te sucederá nenhum mal nada ninguém nenhum mal pode te acontecer meu Deus segunda promessa praga alguma chegará a tua tenda glória a Deus cara quando a Bíblia fala assim praga alguma chegará a tua tenda ele não está falando com os egípcios com o povo hebreu que vivia em tendas cara é muito louco a Bíblia é muito demais tenda ela fala exatamente de uma habitação provisória porque a vida que você vive nessa terra 80 no máximo 90 ou 100 anos ela é uma habitação provisória ela é uma tenda ela não é um lugar fixo é uma passagem pra Canaã onde Deus quer te levar ele quer habitar com você lá no Éden pode aplaudir ao tono poderoso aí ó a terceira promessa chegando ó a terceira promessa porque aos anjos terceira promessa ele dará ordem ao teu respeito para te guardar aleluia não está falando aqui não é aquela continha de fada lá ah o seu anjinho da guarda mano a Bíblia é evoluída mano aqui é aos anjos aqui Deus manda logo um batalhão ainda mais pra mim Jesus eu dou um certo trabalho pra mim deve ser alguns batalhões aí não é não um pra ir na frente outro pra ir atrás um pra estar junto um na hora de dormir outro na hora de acordar não é assim talvez você possa dizer é eu sei eu acho que eu estou dando um trabalhinho aí pros anjos aí ultimamente eu acho que eles estão fazendo uma hora extra aí Jesus não está fácil a Bíblia está dizendo aos anjos ele já deu ordem ao teu respeito para te guardar aleluia em todos os teus caminhos aleluia chega de jogar tempo fora ele quer te recolher sobre as asas dele e dizer assim você é meu eu te comprei com alto sangue eu te comprei com preço que não tem moeda no planeta não tem ouro não tem prata não tem diamantes ou pedras preciosas junta tudo nada pode se comparar ao valor que Deus te deu a você a você a você a você chega de viver longe do pai está na hora dele fazer de você como a galinha faz com seus pintinhos está na hora dele te ajuntar e você poder dizer tu és senhor o meu refúgio a minha fortaleza é o socorro bem presente na angústia quarta promessa ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos e eles te sustentarão quarta promessa é que o senhor está dando ordem aos anjos não apenas para te guardar mas também para te sustentar não adianta você achar que não vai conseguir eu não vou conseguir eu vou perder não eu não vou conseguir ele vai te sustentar a promessa dele está dizendo que é ele que vai te sustentar para que você não tropeche com teu pé em pedra alguma quinta promessa vem comigo vem comigo quinta promessa você pisará o leão e a cobra você vai esmagar o inimigo debaixo dos seus pés essa é a promessa profecia de gênesis que se cumpriu em cristo aliás o próprio cristo citou o salmo 91 assim como o diabo também citou lá no deserto o diabo não chegou para jesus e falou assim a tua palavra não diz que aos teus anjos darão a ordem para te guardar olha o salmo 91 por que não te joga daqui porque certamente os anjos te guardarão não é assim que diz a palavra ou seja esse salmo 91 é tremendo demais ele fala direto com a gente ele está dizendo que você vai pisar o leão a cobra calcará os pés do filho do leão o leãozinho e a serpente e nenhum dano vai te acontecer sexta promessa por que? tão encarecidamente te amou aleluia tão encarecidamente te amou também eu o livrarei aleluia fala de livramento sétima promessa eu colocarei você em um alto lugar pode dar uma glória a Deus porque não importa o quão fundo você esteja no poço não importa o quão baixo quão crise você está passando se a Bíblia está dizendo que ele vai te colocar num alto lugar te prepara para subir você tem medo de elevador? é vai ser muito mais rápido que elevador ele vai pegar e vai dizer isso aqui alto lugar chegou a tua hora vem comigo eu estou te ajudando debaixo das minhas asas quando você decide fazer dele a sua habitação ele diz assim eu te colocarei em um alto lugar porque conheceu o meu nome aleluia ele me invocará ó Deus falando com você ó você me invocará e a oitava promessa eu lhe responderei aleluia por que tem gente que ora e diz assim Deus não está respondendo eu não conheço esse Deus que não responde viu porque a minha Bíblia diz que aquele que clama ao quebrantar de coração ele não rejeita e Salmo 91 está dizendo que você vai clamar e ele vai te responder isso aqui não é profeta de meia pataca falando não isso aqui a própria Bíblia é te dizendo eu te responderei ainda que seja para te dizer fica onde você está quietinho calmin tá bom vai servindo aí GC vai fazendo aquilo que você chamou quietinho mesmo que seja para acalmar a sua alma ele te responde agora a reflexão que você deve fazer é se Deus não está me respondendo será que eu realmente estou habitando no lugar altíssimo seguro a sombra do onipotente ele me invocará e eu lhe responderei nona promessa estarei com ele na angústia e dela o livrarei meu Deus o evangelho nunca falou que você não iria sofrer nunca falou que você não iria passar por provas e angústias está te dizendo que mesmo no dia da angústia ele estará com você e vai te livrar de todo mal e no dia da angústia olha a promessa ele vai estar com você e vai te livrar e a décima promessa ele vai te glorificar está dizendo que o próprio Deus é o glorificarei meu Deus sabe o que é isso? é graça meu irmão eu e você merecemos glória zero nenhuma mas diz as sagradas escrituras Deus que se você for vencedor a igreja vencedor iria de arrebatar de tirar dessa terra e ele vai dar recompensas segundo a obra de cada um ele vai te glorificar para que todo mundo veja e você e eu vamos julgar as nações da terra e reinar com Cristo para sempre aleluia décima primeira promessa dar-lhe abundância de dias mesmo em crise mesmo em tempo difícil você vai ser um José no Egito Deus vai te dar uma estratégia da qual você vai abundar sabe o que é abundar? não é ter apenas para o seu suprimento básico e para a sua família é para oferecer é sovejar é transpassar o seu limite isto se chama abundar décima segunda promessa eu lhes mostrarei a minha salvação fica por último é a tampa é para fechar todas as outras porque a décima segunda promessa completa todas as onze se houvesse onze sem a décima segunda não valeria a pena e se houvesse só a décima segunda talvez todas as outras onze acompanhariam porque a salvação é Cristo Jesus nele por ele para ele você pode todas as coisas porque tudo foi feito por ele sem ele nada do que foi feito se fez e se eu e se você estamos aqui agora é porque ele um dia te escolheu para aclamar para orar e para ouvir a sua voz o salmo 91 diz começa dizendo que o senhor é ele é o soberano ele é o altíssimo e depois diz que ele é também o todo poderoso o El Shaddai aquele que habita nesse altíssimo tem salvação e abundância de dias aquele que habita sobre esconderijo dele tem tudo isso e mais um pouco e aí o